para continuar sonhando com o acesso para jogar a Série A no ano que vem. O que muda no time com essas notificações? Boa noite para você. Boa noite. Não muda apenas a ausência daqueles que estão realmente fora, né? Porque nós estamos entrando com três jogadores, o Léo, o Thiago e o Xavi, jogadores que vêm treinando e que estão habituados a fazer a função que vinham fazendo os três jogadores que estão ausentes. Então não muda muita coisa. Na verdade, ritmo, né? Sequência, o que eles vinham fazendo e os jogadores que estão entrando, mas qualidade é qualidade a mesma. Aí, obrigado. Ao Sérgio Soares, voltamos com você, Baquim. Muito bem, vamos voltar ao outro lado. Thais Freitas. Pessoal do Atlético Goianiense fazendo uma corrente ali dentro do gramado. Vou chegar aqui até o banco de reservas para falar com o técnico Gilberto Pereira. Gilberto. Pela primeira vez comandando o time oficialmente como treinador. Você já tem, assim, amizade com o grupo, já está há bastante tempo aqui no Atlético Goianiense. Você acha que deu tempo da equipe assimilar já o seu trabalho? Tudo não, mas a gente sabe que quando você ganha alguns dias de trabalho, aquele estilo seu vai sendo adaptado aos poucos, mas eu espero que já esteja um pouco melhor do que foi no último jogo. Resultado precisa? Urgente. Nós não temos mais tempo, não. O campeonato está terminando e, para nós, isso aqui é como se fosse um título. Sai desse momento que nós estamos aqui. Obrigada, Gilberto. Baquim? É verdade. Depois desse jogo, teremos mais cinco rodadas para a conclusão, não é, desta Série B 2013, quando conheceremos, então, os quatro times rebaixados para a Série C e os demais classificados, né? São três vagas ainda que restam de acesso para a Série A. Tudo pronto para começar o jogo aqui no Serra Dourada. À direita do seu vídeo, nos primeiros 45 minutos, vai ficar o time do Ceará e, à esquerda, o time mandante, o Atlético Goianiense. Você vê aí a corrente positiva de fé dos jogadores, instantes que antecedem a este início de jogo. É a 33ª rodada, quatro jogos nesta noite de sexta-feira e você, a partir de agora, acompanha Ceará e Atlético Goianiense. Está valendo, toca na bola, o Ceará. Bom primeiro tempo para você, ligado aqui no Sport TV. Primeira iniciativa do Ceará com o Léo Gamalho, criando a jogada lá no setor intermediário e, na sequência, o desvio pela linha lateral. Primeiro o arremesso que o Vicente se encarrega de fazer a cobrança. Acabou furando ali o Potiguar. Na sequência, na bola dividida, é mais um lateral para o Ceará. O Atlético ainda não conseguiu sequer tocar na bola. Com os primeiros segundos nesta partida, aqui no estádio Serra Dourada. Lembrando que, pelo primeiro turno, o Atlético Goianiense venceu o Ceará lá no Castelão por 1 a 0. Aí, o Vicente para a cobrança. Entregou a bola ali para o Lulinha. Faz o giro do Lulinha. Apareceu ali. O zagueiro Anderson Conceição para tirar essa bola pela linha lateral. Cobrança, mais uma vez, é do Vicente. Por enquanto, as ações são do Ceará. Chegou o Vicente fazendo o recuo ali para o Potiguar. Põe a bola na frente para o Lulinha. Mas a passagem com o Vicente tentou a dividida. É mais um lateral. O Anderson Conceição tirando a bola pela linha de lado. Veja que vamos chegando a um minuto e meio de jogo. E o Ceará vai alugando este meio campo aí do time do Atlético. Que agora despacha a bola no campo de ataque. Tentando ali o Ricardo Jesus. Fazendo a proteção ali pelo setor esquerdo. A bola enfiada. A antecipação do goleiro Fernando Henrique. Mas já tinha a posição de impedimento. Estava marcando ali o Lincoln Ribeiro. O Taques. Esse impedimento aí, Luiz Ademar. Na hora que acontece o passe, a gente percebe que o jogador do... Tinha passado um pouquinho o jogador do Atlético. Então, apesar da torcida ter criticado a arbitragem, foi muito bem o auxiliar número um ali, o Lincoln Ribeiro, o Taques. Com as primeiras movimentações para você de Atlético Goianiense. E Ceará no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Ao vivo para você. Série B, na tela do canal, campeão. Aí estava apertando ali o Magno Alves. E a bola outra vez espirrada pela linha lateral. Lembrando que o Magno Alves com 17 gols. Vai brigando aí pela artilharia da competição. É difícil, né? Porque o Bruno Rangel, da Chapecoense, já marcou 27 vezes até aqui. Mas é um dos principais artilheiros da temporada. Mais um arremesso lateral. Vicente para a cobrança. E o tapa na bola ali, o Thiago Humberto. Lulinha. Vai fazendo o giro para a descida do Marcos. Fez o toque, tentou receber o Marcos de novo. Vai fazendo a proteção, jogando na grande área. Estava buscando ali o Léo Gamalho. E a bola outra vez desviada pelo Anderson Conceição pela linha lateral. Marcos para a cobrança. Lulinha tocou para trás. Acabou recuperando ali a equipe do Atlético para sair jogando outra vez na posição lá do setor esquerdo. Bom, John Lennon. Vai fazendo uma inversão aqui para a descida do Rafael Cruz. Vai ajeitando. Colocou a bola com muita força. Ela ganha a linha de fundo. É tiro de meta apenas para o Ceará. Passamos de três minutos deste primeiro tempo aqui no estádio Serra Dourada. Lembrando que estão jogando América Mineiro e Asa e Casa. E bom esporte. Na verdade, os jogos estão no intervalo e não tivemos gols. Pelo menos no primeiro tempo destas partidas. Mas a cobrança ali, o Fernando Henrique. Tocou ali o Léo Gamalho abrindo na direita para a descida do Lulinha. Faz a finta do Lulinha. Linha de fundo com velocidade. Tocou para trás. Teve desvio por ali. O Chaves vai fazendo a recuperação ali no meio. Recuperação do Rafael Cruz. Tentou a ligação ali buscando o Juninho. Quem vai chegando para a cobertura é o Potiguar. E a bola colocada direto pela linha lateral. Arremesso é do Atlético. A orientação ali do Gilberto Pereira. Treinador que ganhou a condição agora de titular no comando do time. Aí brigando ali a posse de bola era para o Juninho. Outra vez o Potiguar faz o corte e a proteção do Gustavo Silva. Para a chegada do goleiro Fernando Henrique mais uma vez. Ceará o nono colocado com 48 pontos. Neste momento tem 5 pontos em relação à posição quarta ali ocupada pelo Havaí no G4 que tem 50 itras. Aí a sobra de bola do Juninho. Vai dominando na entrada da grande área. Na velocidade. Juninho tocou. Travou. Agora acerta Gustavo Silva para colocar para o escanteio. Escapou em velocidade aí o camisa número 11 do Atlético. Teve muito trabalho o Gustavo Silva. Mas na hora certa. Acabou fazendo o corte pela linha de fundo. O torcedor vai gritando aí. Incentivando o time do Atlético. Vai buscando fazer a lição de casa para poder sair definitivamente da zona do rebaixamento. Esse resultado. Este empate. Mas servindo o Atlético neste momento é o décimo sexto. Com 35 pontos e coloca o ABC que ainda não jogou na rodada na sua posição. E aí todo o olho atento da torcida por aqui. Cobrança demais com o escanteio. Sobra na segunda bola do Lulinha. E o desvio pela linha lateral. É o arremesso do Ceará. Está apontando o Alinor Silva da Paixão. Vai para a cobrança do lateral. O Marcos latera o setor direito. Zero para o Atlético Goianiense. Zero para o Ceará. Lembrando que tivemos uma partida já finalizada. O Joinville venceu o Paysandu por 4 a 2. Jogo que você acompanhou aqui na terra do canal campeão. Vamos nos aproximando de 7 minutos deste primeiro tempo. E já é o Vicente. Você viu que o Vicente estava voltando ali na sua posição. O Ceará vai brigando com o Lulinha pela aposta. E bora lá pelo setor direito. E a falta marcada em cima do Léo Gamalho. Cabeludo, camisa número 9 do Ceará foi derrubado. E a falta vai ser cobrada lá pelo setor direito. E aí o eu acredito, né, do torcedor do Atlético Goianiense. Que vai torcendo aí para a manutenção do time nesta Série B. Olha o cruzamento que vai partir da linha de fundo. O Márcio. Intervenção precisa do goleiro do Atlético. Tiago Humberto. Aí fazendo a proteção, está descendo o Vicente. Bora chegou com relativa dificuldades. Ele faz o domínio. Parte para cima o Vicente. Teve o bote ali do Anderson Conceição. Recuperação do meio do Tiago Humberto. Vicente. Vai tocando ali pelo meio, fazendo o giro. O time do Ceará. Este é o Magno Alves. Bora recuada para o Cotiguar. Vai conduzindo ali, armando pelo meio com o Chaves. Fazendo uma inversão para o Marcos, que está descendo lá pelo setor direito. Aí vem o Ceará. Lulinha. Marcos, num dois. Linha de fundo. Vai pintar o cruzamento. Achou o espaço, buscou o Léo Gamalho. Teve o corte. É a sobra do meio. De novo o Magno Alves. Fez o giro. A bola foi travada. A sobra aqui no meio é do Ricardinho. Já tocou com o Chaves. Recebeu de novo o Ricardinho. Levantamento na grande área, buscando o Magno Alves. Ou buscando o Léo Gamalho. Num segundo momento, quem saiu para ficar com a bola foi o goleiro Márcio. Vai armando o time do Atlético ali pelo meio. A bola passou ali pelo Bida. Vai sobrando para o Fábio Lima. Aí buscando ali o John Lennon pela esquerda. Troca passes o Atlético Goianiense. Bola devolvida ali para o Alex Moraes. Faz o giro aqui com o Rafael Cruz. Vai preferindo agora o setor direito. O Vicente adiantou a marcação. Foi para a bola dividida e ganhou o lateral Ceará. Tudo bem ali nos olhos do Sérgio Soares e com a atenção do Gilberto Pereira. Cotiguá. Perno esquerda sem direção. De graça este arremesso para o Atlético. Vamos nos aproximando dos dez primeiros minutos. Primeiro tempo aqui no Serra Dourada para você. Na terra do canal, campeão. Série B. Atlético Goianiense Ceará. Falta marcada no ataque já cobrado pelo Gustavo Silva. Buscou o Léo Gamalho. Deu bobeira ali. O zagueiro Alex Moraes acabou perdendo. Lurinha vai para a recuperação. Vai levando o jogo na frente ali com o Ricardinho. Fazendo uma inversão para a descida do lateral. Vicente. Ajeitou Vicente. Deu mostras de que até podia bater direto para o gol, mas faz o giro ali com o Thiago Humberto. Chaves. No meio o Ricardinho. Está fazendo a passagem com o Marcos. Vai jogar da grande área. Partiu desvio de cabeça. Moraes está saindo do outro lado pela linha lateral. Arremesso do Serra. Pressão da equipe do Sérgio Soares. O Ceará que vai buscando a vitória para tentar ainda sonhar com o acesso. Cobrou ali o Vicente. Já recebeu a bola do Thiago Humberto. Levantou na grande área. Teve um desvio para o Léo Gamalho. Dominou. Ajeitou. Fez a passagem com o Marcos. A batida. Bora travada. Sobra. Toca no Chaves. E o árbitro entende que houve um toque ali até proposital. Por isso está chamando camisa número 5 do Ceará. Veja aí. O Ricardinho está encostando também. E é cartão amarelo o primeiro do jogo. Cara a cara. Veja aí. Acabam enfrentando ali o Chaves. Camisa número 5. E recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. O Chaves deve estar reclamando. Falando que não foi intencional. Eu discordo. Realmente ele impediu o contra-ataque do Atlético. Metendo a mão na bola. Cartão amarelo merecido. E o Chaves está pendurado. Está fora da próxima partida. Fez a cobrança com a bola em movimento ali. O árbitro Alinor Paixão faz novamente o Atlético refazer a cobrança. Fez o giro ali. O Alex Moraes. Ah, do outro lado está encontrando ali o John Hennon. Vem trabalhando bola o Atlético. Tentando ganhar ali o campo de ataque na intermediária. Levantamento e o giro lá pelo setor esquerdo. Sobra do Ricardinho. Estava buscando Lulinha. Acabou perdendo na sequência. Vem o Atlético. O Ricardinho dá um combate. Ficou esperando a marcação da falta. A torcida do Atlético. Lance normal. Um entendimento ali do Arthur Mato Grossense e Alinor Paixão. E tem mais Atlético. Olha a bola no meio. A batida para o gol. Para fora pela linha de fundo. Que chance. Acabou desperdiçando o Atlético. Veja aí. Na entrada da grande área. A bola tocada direto para fora. Já estava batida ali o goleiro Fernando Henrique. Vamos confirmar as opções do técnico Gilberto Teneira. Vamos ao banco do Atlético Goianiense. À disposição Roberto, Paulo Henrique, Diego Giareta, Renan Foguinho, Jefferson, João Paulo, Jorginho, Adriano Michael Jackson e o Rafael Gladiador. Este é o banco do Gilberto Pereira. Que é um paulista de Mirandópolis. Efetivado aí depois da demissão do PC Guzmão. Era um ex-auxiliar que assume a condição de treinador. Daqui a pouquinho a gente também já confere as opções do Sérgio Soares. Aí a torcida do Ceará presente aqui no Serra Dourada. Incentivando o time aí também. Em busca de uma vitória importante. Que pode alimentar ainda mais as possibilidades de acesso do time cearense. Rafael Cruz vai fazendo a passagem ali com o Juninho. Ajeitou o Juninho. Tentou a devolução ali para o Regis. Vai brigando pela aposta de bola ali o Thiago Humberto pelo meio. A sobra do Regis entregando aqui para o Rafael Cruz. Fábio Lima. Ajeitou o Fábio Lima. Perna esquerda. Batida, bola travada. Sobra do Chaves. Vai se reorganizando. O Ceará partindo ali pelo setor direito com o Marcos para o campo de ataque. Marca de 13. Ele este primeiro tempo aqui no Serra Dourada. Em Goiânia. Zero para o Atlético. Zero também para o Ceará. E vem o Atlético lá pela esquerda. Tentando por ali o Ricardo Jesus pode fazer o cruzamento. E a sobra de bola outra vez é do Ceará ali pelo meio. Tentando uma ligação com o Magno Alves pela esquerda. Agora ganha força. O Márcio evita a saída pela linha lateral. Para que comece com o Regis reorganizar a jogada outra vez o Atlético. Este é o Rafael Cruz. Faz a passagem ali pelo meio com o Regis. Vai fazendo uma inversão ali pela esquerda. Vai ajeitando ali o Fábio Lima. De longe a batida. Direto para fora pela linha de fundo. Vamos agora ao banco de reservas do Ceará. As opções do Sérgio Soares. Na tela para você a lista do Vozão. Jailson, Helder Santos, Diego Ivo, Gagliardo, Diego Orlando, de Nelson e o Robério. Portanto, este é o banco de reservas do Sérgio Soares. Paulista de 46 anos. Ex-jogador era meia. Assumiu o Ceará depois da saída do seu xarau, Sérgio Guedes. Chegamos à marca de 15 minutos. Este é o primeiro tempo. Bolinha na tela. Tem gol na rodada. Danilo abre para o América Mineiro. Olha o cruzamento na grande área. A bola passou no linha. Vai encostando ali. Portanto, o América Mineiro. 1 a 0. Jogo lá no Independência. América Mineiro pulando para a sétima posição. Chegando a 51 pontos ganhos. O Asa mantém aí a sua saga de segurar a lanterna da competição. É o último com 26. Este é o Potiguar. Vai fazendo o giro ali para o setor direito. A descida é do Marcos. Léo Gamalho. E a condição de impedimento no ataque do Ceará. Baquinho, jogo bem interessante. Você vê que o Ceará, mesmo jogando fora de casa, é extremamente ofensivo. Se defende só com 3. Deixa geralmente o Chaves ali à frente dos dois zagueiros e ataca com 7. Mas é justamente aí que o Atlético está apostando. Marca muito no meio campo. Está apostando no contra-ataque. Porque fica exposto o Ceará. Porque ele precisa ser ofensivo. E aí no mano a mano foi assim que o Bida teve uma grande oportunidade. Jogo bem aberto, bem franco. Como a gente esperava já. Marca de 16 minutos. Subiu ali o Lulinha. Tocou na bola o Magno Cruz. Ficou com ela o Léo Gamalho. Vai para cima o Léo Gamalho. Foi derrubado. É falta para o Ceará. E vai ter cartão. Está sentindo ali o Léo Gamalho. E o árbitro está aplicando o cartão amarelo para o Atlético Goianiense. Para o Anderson Conceição, Baquinha. Ele estava pendurado, aliás, como outros 11 jogadores da equipe do Atlético Goianiense. Dá para montar um time inteiro de jogadores pendurados. Fica fora da próxima partida contra o Bragantino. Agora, o árbitro muito bem no aspecto disciplinar, né? Já deu dois cartões, está acompanhando de perto as jogadas. Muito bem no jogo. Um cartão para cada lado. O Chaves pelo Ceará. E, portanto, o Anderson Conceição pelo time do Atlético. Vai para a cobrança ali o Ceará. Falta pela direita. O árbitro está chamando ali, reposicionando a barreira do Atlético. Aí o levantamento. É sobrando ali do outro lado para o Thiago Humberto. O desvio pela linha lateral. Ah, uma remessa do Ceará aqui pela esquerda. Vicente vai se apresentando para a cobrança. É o especialista aí da posição pela esquerda. Vai para a cobrança o Vicente. Todo mundo muito bem marcado. E aí ele vai encontrando o Léo Gamalho numa condição um pouco melhor. Agora, Vicente. Corte feito ali do Alex Moraes. Bola no campo de ataque. Deu mole ali o time do Atlético. Recuperação e a devolução ali para o Gustavo Silva. Tanto uma ligação direta na passagem com o Marcos. O corte foi feito. Ricardinho no combate na sequência. Colocando pela linha lateral. A remessa é do Atlético lá pela esquerda. Sobra ali do Fabinho, do Fábio Lima. Fazendo uma passagem pelo setor esquerdo. Bola com o Juninho. Tocou na entrada da grande área por ali. E a sobra é do Fernando Henrique. Para começar a reorganizar a jogada do time do Ceará. É a noite de Série B para você na tela do Canal Campeão. Léo Gamalho. Subiu firme com ele por ali o Alex Moraes. Quarteira pelo setor esquerdo. Juninho chega para a briga. Quem chegou primeiro por ali também foi o zagueirão Gustavo Silva. Vai descendo aqui pela esquerda outra vez o Ceará. Bora com Vicente. Magno Alves. Eis o toque com Chaves. Outra vez Vicente. Regis no primeiro combate. No segundo também. Mas a bola é do Vicente. Que vai escapando aqui pela esquerda. No toque do Thiago Humberto. E o desvio pela linha lateral do Rafael Cruz. É mais um lateral. Para ser cobrado ali pelo Ceará. Toda a orientação do Gilberto Pereira. Time do Atlético que não perde há três jogos. Uma sequência de dois empates e uma vitória. Tentou ali o Léo Gamalho. Ainda ficou com a bola. O Vicente faz o levantamento na grande área. Sobra de bola do Marcos. Vai tocando com o Ricardinho. Levantamento feito. Corte firme ali do Alex Moraes. E na sequência a falta no ataque do Ceará. Esporta TV. O canal campeão. O Atlético Goianiense vem de uma vitória diante do Havaí. Aqui mesmo no Serra Dourada. Por dois a um. Jogo que foi cumprido no início desta semana. Jogo atrasado da trigésima rodada. Lateral para o Atlético. Rafael Cruz para a cobrança. Marcação forte ali. Toque de bola para o Fábio Lima. Vai tentando uma inversão ali pelo meio. No giro a passagem do Pedro Bambu. Ali pelo setor esquerdo. O ataque do Atlético trabalhando. Rafael Cruz tentando a batida de longe. E a sobra do Fábio Lima ajeitando de perna esquerda. Caprichou no chute, né? Mas acabou tocando a direita do goleiro Fernando Henrique. Veja aí com estilo. Achou o canto. Mas não conseguiu o seu intento. É mais um tiro de meta apenas para o Ceará. Mas levantou o torcedor das arquibancadas aqui do Serra Dourada. Você vê que nem sempre quem fica mais com a posse de bola é que ataca mais. O time do Atlético marca melhor. Tenta congestionar o meio campo. Tenta conter o ímpeto ofensivo do Ceará. Que fica até mais com a bola. Mas já teve duas boas oportunidades. Uma com o Bida. E essa agora com o Fábio Lima. E nós temos aí então um número de finalizações. Para você, cinco finalizações do Atlético Goianiense. Nenhuma do Ceará. Exatamente aquilo que disse o Luiz Ademar. Vamos chegando a vinte e dois de jogo. A descida ali do Dion Leno pela esquerda. Vem descendo o Atlético. Trabalhando a bola ali bem no setor intermediário. O time atleticano. Vem chegando o Vicente. Sobra ali do Regis. Tocou. A bola bateu e voltou para o Magno Alves. Na velocidade ele vem descendo. O Delgamalho vai fechando pelo meio. Ele prende a bola. Chama a presença do Ricardinho. Vai arriscar de longe. A batida de pé para a direita. Assustando. Ela foi direto para fora. Pela Liga de Fundo. O Sport TV. O canal campeão. Quilômetros de vantagens. Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Foi uma primeira mais perigosa chegada do Ceará. Não é Luiz Ademar? Porque fica com a bola. Fica trocando passes. O Lulinha segura a bola. O Ricardinho segura. O Thiago Humberto também. O Magno Alves está saindo muito da área. Só o Léo Gamalho fica lá dentro. Então você fica com a bola. Fica com a bola. Ataca pelos lados. Mas não finaliza. Precisa finalizar um pouco mais. O Atlético fica muito menos com a bola. Mas é mais perigoso. Vai de novo o Ceará. Levantamento do Magno Alves. Levantamento do Magno Alves. Condição legal. Dominando o peito. Balançou. Gol. É do Ceará. A alegria do torcedor do Vozão aqui nas arquibancadas do Ceará. Colorado. Levantamento. Condição legal. Domino com estilo. E na marca do artilheiro com a perda direita. Veja por mais um ângulo. Domina com tranquilidade. E bateu aí com a chapa do pé direito. Para fazer o primeiro gol do jogo. Atlético Goianiense 0. Ceará 1. É aquilo que eu tinha dito agora há pouquinho. O Magno Alves é artilheiro. É ali o lugar dele. Ele sabe fazer gols. É um cara experiente. Não fica nervoso na cara do goleiro. Você vê. Matou com estilo. Saiu. Deu um tapa na bola. E fez o gol. Ficando por ali. O Ceará que tem mais a posse de bola. Vai ser mais perigoso. Um belo gol. Maquinha. O 18º gol do Magno Alves na Série B. E com esse gol. Ele fica um à frente do Hernani. Do Flamengo. Na disputa pelo artilheiro do Brasil. Ou seja. O cara que mais fez gols nesta temporada 2013. Somando todos os campeonatos. Ele tem 32 gols. O Hernani tem 31. E aí vem ele de novo. Magno Alves. Vai trombando ali com a zaga do Atlético. Entregando para o Thiago Humberto. Tocou com o Chaves. Revolução ali para o Potiguar. Faz o giro com o Gustavo Silva. 1 a 0 para o Ceará. O Ceará vai chegando a 50 pontos. Ainda não consegue mudar de posição. É o nono colocado. Assim como entrou. Importante gol do Magno Alves. Que vai se tornando, portanto, o vice-artilheiro. Com 18 gols ao lado do Marcos Aurélio do Esporte. Aí a resposta do Atlético. Chute de longe. Fernando Henrique. Muito bem para a bola. A batida foi de longe do Pedro Bambu. Veja aí. Com estilo. Para garantir o Fernando Henrique. Colocou para esse canteiro. Quem puxa a lista da artilharia é o Bruno Rangel da Chapecoense. Com 27 gols. Escanteio cobrado. Sai lá, sai lá de cima. Aí brigando ali pela aposta. E bora o time do Atlético. Este é o Rafael Cruz. Levantamento foi feito. Corte. O Atlético agora vai tudo para cima do Ceará. Buscando gol de empate. Está subindo ali o Potiguar. Sobra de bola do Chaves. 26 minutos. É o primeiro tempo do jogo para você aqui no Serra Dourada. Noite de Série B na tela do Canal Campeão. Ricardinho. Magno Alves. Faz a passagem com o Thiago Humberto aqui pela esquerda. Gamalho. Léo Gamalho dominando. Entregando para o Thiago Humberto. Recuo de bola ali para o Chaves. Faz a passagem com o Ricardinho. Ele prende a bola. Para. Olha. Chama lá pela direita. A descida do Marcos. Aí o Marcos. Trabalhou ali. Com o Lulinha. Um giro para o Vicente. Totalmente equivocado. De graça. O arremesso para o Atlético. Vicente pediu calma aí, né? Essa inversão de bola foi equivocada. Rafael Cruz. Essa cobrança ali entregando para o Pedro Bambu. Lá pelo setor esquerdo. Vem descendo ali o lateral de John Lennon. Trabalhou a bola ali o Fábio Lima. Vai tentando encostar o time do Atlético. Vai perdendo por 1 a 0. Resultado que devolve o time à zona do rebaixamento, né? O Atlético conhece com o empate. Trocava de posição com o ABC. Mas neste momento volta a ser o 17º colocado. Na tabela de classificação. Ali o giro do Bida. Vai arriscando o Atlético. A batida de longe. Muito forte. Você vê mais uma vez assustando ali o Fernando Henrique. Na entrada da grande área. Chute forte de pé da direita. Mas ela se foi. Sport TV. O canal campeão. Clear Man. 24 horas de refrescância. Zero caspa. Este é o quarto confronto entre Atlético Goiânia e Ceará pela Série B. E a segunda vitória, por enquanto, do Ceará. Até então, a vantagem era do Atlético com duas vitórias e uma da equipe Cearés. E é marcada a falta no ataque. A falta do Léo Gamalho em cima do Alex Moraes. Falta já foi cobrada. Caminhamos para 29 deste primeiro tempo. Aqui no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Para você é noite de Série B. Na tela do canal campeão. Ali o combate do Marcos. Bola devolvida para começar de novo. O time do Atlético fez um giro ali o Anderson Conceição. Giro perigoso, esquisito. Apesar de todo o esforço do Rafael Cruz, foi uma virada também equivocada, né? Como aqui o Ceará aplicou agora há pouco. Mas você vê como o jogo mudou, né? O gol do Ceará agora recua. Ele que marca atrás. E o Atlético que vai para cima. Quer dizer, inverteu completamente o jogo. Tudo que o gol do Ceará fez. Obrigou o Atlético a ir para frente. E aqui um lateral para o Ceará. Mas sem pressa para a cobrança o Vicente. Aqui pela esquerda. Aí buscando ali o Léo Gamalho. Bora desviado outra vez pela linha lateral. É mais um lateral para o Ceará. Na verdade, houve um desvio no meio do caminho ali. Por isso, o Márcio confirmou lateral para o Atlético. E que vai ser cobrado novamente na sequência. É mais um pela direita. Rafael Cruz vai se encarregando ali para fazer. Quase na marca de 30 minutos deste primeiro tempo. E tem uma falta. Falta em cima do Ricardo Jesus. Já cobrado ali pelo Bida. Rafael Cruz. Novamente o Bida. Vicente na marcação. Foi apertado. Vai tocando pelo meio ali para o Juninho. Vai fazendo o giro. Toque do Fábio Lima. E o Marcos na recuperação. Entregando para o Lulinha lá pelo setor direito. Vai sair de novo o Armando. Time do Ceará. Ricardinho. Chaves. Fiz na bola. Faz uma inversão. Entregando aqui na esquerda por o lateral. Vicente. Tiago Humberto. Evolução no meio com Chaves. Recuo de bola ali para o zagueiro Potiguar. Companheiro de posição, Gustavo Silva. Marcos. Marcos. Lulinha. Deu bobeira. Perdeu a bola. E vem o Atlético de novo. Fez o toque ali. O Fábio Lima ficando com ela. Fazendo a passagem pela esquerda. Vai pintar o cruzamento. Sem desvio. A bola direto para fora pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Ceará. Esporta TV. O canal campeão. Brahma. Chegaram as novas latas de times. Luiz Ademar. Passamos de 31. O gol do Magno Alves. 1 a 0 para o Ceará. O Ceará tem a facilidade de valorizar a posse de bola. Quem tem que fazer o jogo ficar mais veloz agora é o Atlético. Até tem, está adiantando sua marcação. Liberando seus laterais um pouco mais. Mas o Ceará, do contra-ataque, tem um time mais técnico e também um time mais veloz. Vai apertando a marcação ali o Thiago Humberto. Deu certo o lance. Valeu a intenção porque a sobra foi do Magno Alves. Chaves. Thiago Humberto. Outra vez o Chaves. Vicente. Condição legal. Pintou o cruzamento. Não chegou. Ficou no Rafael Cruz. Repete o levantamento. Sobra de bola ali no setor intermediário. Trabalhando. Fábio Lima. Vai conduzindo a bola o Fábio Lima. Tentando ficar com a sobra ali o Pedro Bambu. Disputando com o Lulinha. De evolução do Anderson Conceição. Recuo do Alex Moraes. Márcio. É um recuo que irrita o torcedor do Atlético. Quer o time para cima. Do Ceará. Inversão aqui na direita para o Rafael Cruz. Novamente longe e distante da jogada. Agora acabou saindo direto pela linha lateral. O Ceará vai se recuperando da derrota sofrida na última rodada. Diante do América lá no Nazarenão por 1 a 0. Aliás, o Ceará que vence neste momento o jogo não sabe o que é vencer a quatro jogos. Linha de uma sequência aí de três empates e uma derrota. Lulinha. Marcos. Lulinha. Está descendo ali o Anderson Conceição para fazer a cobertura. Lulinha vai para cima. Faz a devolução outra vez para o Marcos. Vai pintar o cruzamento. Linha de fundo. Léo Gamalho. Condição legal. Fez o cruzamento. Teve desvio. Tem escanteio. Será? O torcedor ficou na bronca nessa marcação aí. Mas o lance, num primeiro momento, foi do Leandro dos Santos Roberto. Veja aí, ó. No cruzamento do Léo Gamalho. Essa bola dividida. O torcedor entendeu que o último toque foi do Léo Gamalho. É, me deu a impressão que ele pegou embaixo da bola do Léo Gamalho. E não foi escanteio mesmo. A minha impressão foi essa. O torcedor ficou na bronca aí com, especialmente, o Leandro dos Santos Roberto. Você viu de novo o lance aí. Independente. A essa manifestação, o Ceará vai para a cobrança. Levantamento feito. Esperou a sobra ali o Lulinha. A bola ficou com o Marcos. Vai pintar mais um levantamento na grande área do Atlético. A bola era para o Léo Gamalho. Mas já tinha uma condição irregular no ataque do Ceará. Sport TV. O canal campeão. Caixa. A vida pede mais que um banco. Subiu Vicente. Meio desajeitado ali. Tentou o corte e não conseguiu. Fábio Lima. Tentou a passagem ali com o Pedro no bambu. Reclama de uma obstrução. Não há para entender o que o lance é normal, né? E disse, segue o jogo. Magno Alves. Tocou ali de Alteago Humberto. Vai ajeitando o Chaves. Fazendo a devolução para o zagueiro Gustavo Silva. Agora é inegável, né? Que o Sérgio Soares trouxe uma qualidade na troca de passas. Uma movimentação interessante. Um time que sabe valorizar a posse de bola. E Neval é o adversário. Você vê que o Ceará joga tranquilo, tranquilo fora de casa. Vicente. Vai para cima o lateral cearense. Faz a passagem ali com o Magno Alves. Autor do gol que vai garantindo. Esta importante vitória para o Ceará fora de casa. Vicente. E aí o Zobreck tentou o giro ali com... O Chaves foi sozinho para a jogada. Mas fica com o arremesso lateral. Está mostrando aqui que foi puxado, né? O Vicente. Autor entendeu que não. Portanto, só confirma o arremesso lateral. Ele mesmo vai para a cobrança. Lulinha. Vicente. Lulinha. Está encostando o Chaves. Aí pelo meio fez o giro com o Ricardinho. Magno Alves. Bola dividida. E vai armando ali o contra-golpe agora. O Ricardo Jesus. Rábio Lima. Ricardo Jesus. Tentou a passagem pelo meio. Trabalhou bem ali o Gustavo Silva para fazer o corte. Na sequência, a bola colocada pela linha lateral. Vai Rafael Cruz para a cobrança. Tem pressa o Atlético. Vai perdendo o jogo por 1 a 0 aqui. Neste primeiro tempo. Toda a orientação ali do Gilberto Pereira. No posicionamento do time. Rafael Cruz. Fez o giro aqui pelo setor direito. Potiguar vai chegando na cobertura. Juninho ficou com a bola. Melhor para o Juninho. Foi para a recuperação ainda o Potiguar. Já Gumberto. Vicente. Aí buscando o Léo Gamalho. Domina o Léo Gamalho. Vai fazendo o giro. Encontrou ali o Ricardinho pela direita. A condição é legal. Ajeitando ali o Ricardinho. Fez a passagem ali com o Magno Alves. Novamente Ricardinho. Trabalha a bola. O Ceará. Na marca de 37 de jogo deste primeiro tempo. Fez o giro. Gustavo Silva. Potiguar vai encontrando Vicente. Vai Vicente. Ele tem espaço. Ninguém encosta. O toque na sequência para o Thiago Humberto. E a condição de impedimento. Do camisa número 10 do Ceará. Sport TV. O canal campeão. Nova Estrada. A única cabine dupla. Com três portas. Noite de Série B. Para você. O América Mineiro está vencendo o Asa por 1 a 0. E Casa e Goal Esporte estão empatando em 0 a 0. São os outros dois jogos ainda em andamento. Lembrando que já tivemos a vitória do Joinville por 4 a 2. Diante do Paysandu. Rodado que vai terminar só no Domingo. Ali o giro do Anderson Conceição. Vai buscando ali o John Lennon. Tentando fazer a passagem. O time do Atlético. E vai buscando um empate ainda neste primeiro tempo. Fabio Lima. Encontrou bem o Rafael Cruz aqui pela direita. Vai ajeitando para fazer o levantamento. É para o Ricardo Jesus. Mas essa bola foi muito bem dividida pelo Potiguar. E colocada pela linha lateral. Ricardo Jesus. O Rafael Cruz fez a passagem ali na cobrança do arremesso lateral. Bida. Outra vez. Rafael Cruz. Bida. A chegada do Chaves. O árbitro entendeu que houve falta. Falta em cima do camisa número 8 do Atlético. Nem esboçou nenhuma reação. Já tem cartão amarelo. Camisa número 5 do Ceará. Foram dois cartões aplicados. O outro para o Anderson Conceição, o zagueiro do Atlético. E o que chegou de fato cometendo a falta em cima do Bida. Toda a preocupação ali do Fernando Henrique. Na formação. Na barreira. Chama apenas dois jogadores. O Icadinho estava na posição. E agora vai para a marcação ali na entrada da grande área. Alta para o Atlético. Vai buscando o empate ainda neste primeiro tempo. Marca de 40. Levantamento do Rafael Cruz. E a falta no ataque do Atlético está parada o jogo aqui no Serra Dourada. Este confronto teve um primeiro jogo há 26 anos. Em 1987 aqui no Serra Dourada pela elite do Campeonato Brasileiro. E com vitória do Atlético. Diante do Ceará por 1 a 0. Bola era para o Del Gamalho. Recuperação aqui no setor esquerdo do Magno Alves. Vicente. Tiago Humberto. Desvio pela linha lateral. Último toque do Tiago Humberto. Está entendendo a arbitragem. Rafael Cruz para a cobrança. Corta ali o Potiguar. É mais um lateral para o Atlético. E o Abtro vai dar uma bronca ali. Não está valendo nada na sequência. E ele vem dar uma bronca. Está conversando ali com o Sérgio Soares. Não falei. Não falei nada. Não falei nada. Só falei que a bola era nossa. Você está perfeito. O Abtro não ficou da gesticulação do Sérgio Soares ali. Naquela de uma cobrança do lateral. O Sérgio Soares falou um palavrão para o Bandeira. Daí veio o Abtro dar uma bronca. Ele falou. O senhor está perfeito. O senhor está perfeito. Eu só pedi a bola para o Bandeira. Diz que não falou nada, né? Mas sobrou a bronca ali para o comandante técnico da equipe do Ceará. Vai tentando o Ricardo Jesus. A passagem aqui é a sobra de bola do Rafael Cruz. Combate do Thiago Humberto. Vicente. Sua bola saiu o lateral do Atlético. Rafael Cruz. Marca de 42 neste primeiro tempo. É a noite de Série B para você na tela do canal. Campeão. Trigésima terceira rodada. Está começando. Quando tentava arrancar ali o Ricardo Jesus. Não estava valendo nada. Porque já tinha sido marcada a falta em cima do zagueiro Potiguar. Sem pressa para cobrança o Vicente. Nos encaminhamos para o final deste primeiro tempo. O gol do Magno Alves. Anotado aos 23 minutos. Garantindo neste momento. Mais três importantes pontos ao Ceará. Nono colocado com 50 pontos. Vai ficando a três pontos. Na posição de classificação para o acesso. Ali o toque do Thiago Humberto. Rafael Cruz. Colocou pela linha de lado. Não quis complicar não o lateral do Atlético. Bastante suado. Bastante cansado ao final deste primeiro tempo. Como correu o lateral Rafael Cruz. Vai o Vicente para a cobrança. Léo Gamalho. Vicente. Lulinha. Falta para o Ceará. Baquinha sem acréscimos. Muito bem. A Thaís Freitas está informando aí que o jogo deve mesmo terminar na marca dos 45 minutos. Não entendeu nenhum motivo para crescer o validor Silva da Paixão. Tempo adicional nesta primeira etapa. Lulinha. Faz a passagem ali rapidinho com o meio a Ricardinho. Outro desvio. É outro lateral para o Ceará. Vai ganhando tempo precioso, importante, no final desta primeira etapa. Arremesso lateral que o Vicente se encarrega da cobrança. Ficou ali na posição do Lulinha. Faz a proteção. E é mais um lateral. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Serra Dourada. Em Goiânia. Trigésima terceira rodada para você. Série B noite. O campeonato brasileiro na Série B na tela do canal campeão. E é simplesmente o quarto lateral consecutivo. Não sai desse setor esquerdo aí o time do Ceará. E vai levar o jogo por ali até acabar com o Vicente. Bora desviada pela linha lateral. Fez o corte ali para o Chaves em buscar o Ricardo Jesus. Faz a proteção. Lulinha tentou tomar bola. Não conseguiu. A bola entregue para o Juninho. Bola dividida. Ricardo Conceição acredita. Mas o desvio foi do zagueiro Gustavo Silva. E não será cobrado o lateral. Aponta o centro do gramado. Alinor Silva na paixão. Árbitro do Mato Grosso. Encerrando este primeiro tempo. Com a vitória farcial do Ceará. Que fez este gol aos 23. O lançamento por Magno Alves. Dominando com o estilo na entrada da grande área. E depois com a marca do artilheiro. Marcando o primeiro do jogo. E o décimo oitavo nesta temporada. Thaís Freitas e Pedro Mota esperando. A saída dos jogadores de Atlético Goianense e Ceará. Já tem convidado por aqui. Goleiro Márcio do Atlético. Teve poucas... Teve pouco trabalho, né Márcio? Mas o Ceará foi mais efetivo nesse período. Exatamente. Jogo de poucas oportunidades. E tem que ter competência para poder fazer. O Ceará teve. A gente tem que ter um pouquinho mais de capricho. Para poder ter as oportunidades. E primeiro empatar. Para depois pensar em virar o jogo. Obrigado, Márcio. Tem convidado por aí, Pedro? Sim, o autor do gol aqui. Magno Alves. Magno, até o momento do seu gol. O Atlético tinha chegado cinco vezes ao gol do Ceará. Era essa a proposta? Uma bola certa para você? Para definir ali? A gente sabe da importância. Da dificuldade que o adversário está vivendo. Mas a gente tem que aproveitar. É isso que você falou. É uma oportunidade. Mas a gente também tem que tomar cuidado. Bom resultado, mas tem mais de 45. Está aí, Magno Alves. Trinta e sete anos. Vice-artilheiro dessa série B, Maquim. É verdade. Magrinho, Magrinho. Sessenta e quatro quilos. É muito veloz. E fez um a zero. Já já voltamos. Fique ligado. Sport TV. O canal campeão. Teve posse de bola, criou menos, mas jogou mais com inteligência. Por isso que está vencendo parcialmente o jogo. Muito bem. Os times estão voltando. Thaís Freitas, alguma alteração no Atlético? Sim. Saiu Rafael Cruz com a dois para a entrada do João Paulo. O Ceará é o mesmo do primeiro tempo. Sérgio Soares não fez nenhuma alteração. Muito bem. Autoriza o árbitro. A bola está rolando. É o segundo tempo para você vir até aqui. Atlético Goianiense. Zero. Ceará. Um. E já tem bolinha na tela, né? Para informar a atualização de um resultado para você. Aqui a pouquinho, depois dessa descida do Atlético com o Juninho. Faz a finta, Juninho. Linha de fundo. Cruzamento para trás. E o toque de cabeça para a linha de fundo. Chegando e com muito perigo. O Atlético Goianiense. Veja aí. Recomeço de partida. Levantamento feito do Juninho do setor esquerdo. E o toque direto para fora pela linha de fundo. Assustou ali na cabeçada do Fábio Lima. E faltou informação, então, portanto, do gol para você. O gol no finalzinho do jogo do Icasa. Gol do Icasa, que venceu o Boa Esporte por 1 a 0. O gol do Leandro. E que coloca o Icasa na quarta posição. Entra no G4, tomando a posição até então do time catarinense do Havaí. Portanto, terminou o jogo, né? Icasa, 1, Boa Esporte, 0. E terminou também América Mineiro, 1, Asa, 0. Aí vem o Atlético. E ali pelo setor direito, Rafael Cruz vai tentando fazer o levantamento. Na entrada da grande área, Ricardo Jesus faz a proteção. A batida direto para fora, a linha de fundo. Tiro de meta. Está sentindo o goleiro Fernando Henrique. Fica caído o goleiro do Ceará, o Fernando Henrique. Veja aí que o torcedor, é claro que acaba vaiando ali o goleiro Fernando Henrique. Vamos aproveitar então e mostrar para você, com a paralisação do jogo aqui no Serra Dourada, do gol do Icasa. Um gol importantíssimo aos 46 minutos do segundo tempo. Gol do Leandro, lançado ali pelo setor direito com o apoio da torcida. Levantamento feito. E olha que presentão recebeu o Leandro, né? Essa bola foi tocada de pé em pé e até que sobrou para fazer um a zero para o Icasa. Portanto, resultado importante, o Icasa vai dormir de hoje para amanhã, neste G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Thaís Freitas, então vamos confirmando a única alteração no Atlético Goianiense. Deixou o gramado Rafael Cruz com a 2 para a entrada do João Paulo com a 17. Portanto, João Paulo 17 entrou no lugar do Rafael Cruz com a camisa de número 2. O time do Ceará mexeu ou não, né Pedro Mota? Mesmo do primeiro tempo. Gustavo Silva. Fez o corte ali pelo meio, o Atlético vai brigando pela posse de bola. Vai tentando ali pelo setor direito chegar com perigo, né? Foram duas finalizações neste segundo tempo. Levantamento outra vez na entrada da grande área ali pela direita com um desvio. E o João Paulo vai se apresentando para fazer ali a cobrança lá pela direita. Escanteio cobrado, desvio para a entrada da grande área. Ninguém no ataque do Ceará. O time todo recuado nesse reinício de partida aqui no Serra Dourada. E aí a devolução. Do Pedro Bambu ali para o goleiro Márcio. Vai tentando a ligação no ataque lá pelo setor direito. Estava brigando pela posse de bola por ali o João Paulo. O arremesso lateral vai ser cobrado por ele mesmo. Fez a passagem ali com o Regis. O toque no 1-2 com o Fábio Lima. E mais uma vez, bobeira do Atlético Lulinha recupera essa bola. Vai jogando ali pela esquerda, hein? Para a descida do Vicente, fazendo a passagem outra vez. A sobra de bola é do Ricardinho. Ajeitou o Ricardinho, chamou ali o Marcos. E houve o corte providencial. Na sobra do Pedro Bambu. Colocou ali no peito do Fábio Lima. Passa aí jogando outra vez ali pela direita ao Atlético. Vai buscando o empate neste recomeço de jogo. E a abertura da trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para você na tela do Canal Campeão. Vai dominando por ali o Lulinha. O Vicente está passando já e passando bem, hein? Vai pintar o cruzamento. Bola com muita força direto pela Ligre Fundo. É apenas o tiro de meta para o Atlético. E já cobrado, né? Tem muita pressa o time goianiense. Juninho. Dominou Juninho, fez um giro para a batida de longe. Sem direção ali do João Paulo. É apenas a reposição de bola para o Ceará. O Atlético goianiense que está fazendo a sua 17ª partida como mandante nesta Série B. 16 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Aí chegando, portanto, a oitava derrota em casa o time do Atlético goianiense nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Bambu fez o toque ali com o Regis. Novamente o Pedro Bambu. Faz a passagem com o Bida. Tocou ali o João Paulo para a descida pelo setor direito. Vem ali o Atlético outra vez trabalhando bem a bola no setor intermediário. Levantamento, giro para o Juninho. Vem Juninho. Fez a finta, dançou. Tocou no meio. Mas teve o corte providencial ali do Gustavo Silva. E na sequência, quando o Vicente fazia o Léo Gamalho, perdão, a proteção. Já tinha sido marcada a falta. Bora para o Magno Alves. Vai levando na velocidade. Vem o Pedro Bambu na cobertura. Magno Alves, ele caminha na entrada da grande área. Se desequilibra todo ali. O Abduro está confirmando. Não é um puxão do Magno Alves. E não acredita. Veja aí. Ele diz. Meu filho, foi falta dele. Mas marcou a falta do próprio Magno Alves. Agora, é aqui pelo lado direito com o Magno Alves. E até com o lateral direito também o Marcos. Porque o que acontece? Com a entrada do João Paulo, quem vem jogar o Pedro Bambu, volante, vai jogar como terceiro zagueiro para o lado esquerdo. Porque do resto, todo mundo ataca. E aí vem firme, né? O toque ali. No meio. Condição legal. Passou! Gol! Do Atlético! É de Fábio Lima. Camisa número 10. Indecisão do sistema de defesa do Ceará. E aí, alheio a tudo isso, no toque do Ricardo Jesus, Fábio Lima. Saída adiantada do Fernando Henrique. Mais um toque de qualidade. Sai batendo no peito. E aí, mandando o seu alô para a galera do Atlético. Toda alegria do torcedor. Atleticano aqui no Serra Dourada. Está empatado o jogo. Um para o Atlético Goiâniense. Um para o Ceará. Tinha acabado de falar. Colocou o volante como terceiro zagueiro para o lado esquerdo e liberou todo mundo para atacar. É jogada do Fabinho. Então foi Lima. Arrancou, tocou, tabelou, saiu na cara do goleiro e fez um belo gol. Vai esquentar o jogo aqui no Serra Dourada, né? Os times precisam da vitória. Na verdade, é um empate que não serve para as pretensões do Atlético Goiâniense. Que empate neste momento vai deixando aí o Z4, mas ainda é uma condição frágil. E é pior ainda para o Ceará, que vai buscando ainda uma vaga no grupo de acesso. Baquinhas, foi o segundo gol do Fábio Lima com a camisa do Atlético na Série B. Ele que está se tornando o ídolo da torcida nessa reta final de competição. E o torcedor agora passa a incentivar mais o Atlético aqui nas arquibancadas do Serra Dourada. Toque ali do Gustavo Lima. O Cotiguar na sequência, mas teve o João Leno atingido ali. Fica caído, mas o jogo segue. É lá pela esquerda que o Ceará vai tentando atacar. A bola colocada pela linha de fundo. Está sentindo, né? O lateral do Atlético. Vamos aproveitar com esta paralisação e dar uma olhada então na classificação. Mas especialmente na parte de cima da tabela, né? Nós temos já o Palmeiras com acesso garantido, liderando a Série B com 69 pontos. Aí vem a Chapecoense em segundo lugar com 60. O Sport é o terceiro com 53. E o Icasa tomou a posição do Havaí com a vitória hoje. O Icasa chega a 53. O Havaí é o quinto com 53 pontos ganhos. E ainda alimentando aí chances de chegar. O Joinville com 52. O América Mineiro com 51. O Paraná com 50. E até o Ceará com 48. E o John Lennon vai ser retirado de maca para ser atendido fora de campo aqui. Neste segundo tempo com um pouco mais de nove minutos de jogo. Já, já, Jorginho no Atlético Goianiense. Daqui a pouquinho, portanto, mais uma alteração do Gilberto Pereira. Vai colocar o time à frente, né, Luiz Ademar? Mais à frente ainda, né? Ah, precisa, né? Não pode jogar atrás. Ficou muito atrás. E aí o Atlético, em sete minutos, conseguiu empatar o jogo. Vai para a cobrança de escanteio. O Ceará levantamento na primeira trave. Passa da bola o Vicente. Vai encostando ali o Chaves. Vicente. Recuo de bola para o Fernando Henrique. Ligação no ataque para o Lulinha. Condição legal. Lulinha não conseguiu o domínio. Tô com a sobra ali o Márcio. Vai trabalhando bem a bola ali com o Fábio Lima. Por trás, derrubado. Aptro vai marcar a falta e mostrar o cartão amarelo para o Ricardinho. É o segundo cartão amarelo do Ceará. O terceiro do jogo. Veja aí, por essa falta em cima do Fábio Lima, o Ricardinho foi advertido com o cartão amarelo do Luiz Ademar. Ah, concordo com o árbitro. Essa que é a famosa falta teberária. O jogador dá um carrinho e acerta o adversário por trás, perigosa. Ele não levou em conta o risco do adversário. Perfeito, árbitro. A operação já foi feita, né, Thaís? Sim, saiu o John Lennon, né? Não deu mais para ele. E entrou o Jorginho com a camisa número 18. Jorginho com a 18, portanto, segunda alteração do Gilberto Pereira, no time do Atlético. Ainda não fez nenhuma alteração o Sérgio Soares. Está 1 a 1 o jogo aqui no Serra Dourada, hein, Goiânia? Cobrança na entrada da grande área. Tirou ali o Lulinha. Recuperação no meio ali em cima do Thiago Humberto, do Atlético Goianiense. Sobra de bola do Jorginho. Você viu aí, numa primeira participação, acabou de entrar o camisa 18 do Atlético. Só o lateral. Rábio Lima. Marcos. Lulinha. Rapidamente vai puxando o contra-golpe agora o time do Ceará. Tocou o Lulinha, deu certo o lance, cortou por ali o Alex Moraes. Lá na esquerda o Vicente. Lulinha. Chaves. Ricardinho. Chamando ali o Magno Alves. Dominando de costas, dois na marcação. Ele ainda faz uma proteção e vai entregando ali pelo setor intermediário. Agora chegando ao Vicente. Domingo Vicente. Tiago Humberto. Recuperação do Atlético. E na sequência, foi marcada a falta no ataque do Ceará. Ceará também cumpre sua 17ª partida fora de casa. Vai chegando ao sétimo empate. Obteve o time cearense. Apenas duas vitórias. E foram ainda oito derrotas na condição de visitante nesta Série B. Léo Gamalho. Sobra do Anderson Conceição. Fazendo o giro ali com o Pedro Bambu. 1 a 1 jogo aqui. É noite de Série B pra você na tela do Canal Campeão. Juninho. Vai pra cima Juninho. Resistiu de encarar a marcação. Fez o giro ali com o João Paulo. Na sequência, dominou o João Paulo na entrada da grande área. O árbitro vai mostrar o cartão amarelo pro João Paulo. E ele estava pendurado. Mais um desfoque pro Atlético. Próxima rodada contra o Bragantino. Ele recebeu na entrada da grande área, Luiz Ademar. Veja aí, ó. Recebeu o toque do Juninho. Acabou caindo. E o árbitro entendeu que houve a simulação. E você vê que ele já vem simulando, que ele vem arrastando o pé esquerdo já pra provocar a trombada com o adversário. Eu concordo com o árbitro. O árbitro muito bem no jogo. Portanto, o quarto cartão amarelo distribuído aí pelo Alinor Silva da Paixão. Foram dois pra cada lado. Tá tudo igual nesse critério também. Um a um é o placar. Magno Alves marcando para o Ceará. E o Fábio Lima empatando para o Atlético. Fez o giro ali, o Bida. Fez a passagem ali rapidinha com o Jorginho. Aí buscando o jogo ali pelo setor direito. Levantamento da grande área. Buscou o Ricardo Jesus. Passou da bola. A sobra aqui no setor direito é do Lulinha. Se enroscou todo o Lulinha. Perdeu o Fábio Lima. Fez o cruzamento na sequência. O corte preciso do Gustavo Silva. Chegou o zagueirão forte e firme mais uma vez. Recebendo os cumprimentos aí do Lulinha. E a torcida do Atlético vai se agitando aqui. Pulando que nem pipoca nas arquibancadas do Serra Dourada. Resultado de empate que dá um alívio aí para o Atlético Goianiense. Mas numa condição até que frágil. Mas sai da zona do rebaixamento. Cruzamento feito. A bola passando por todo mundo. Saiu errado. A sobra de bola outra vez do João Paulo. De perna direita. Fuzilou para fora. Sport TV. O canal. O campeão. Vivo. Cobertura que chega onde outras não chegam. E esse empate sofrido aí com o gol do Fábio Lima vai aumentando o jejum do Ceará para cinco jogos sem você. A última vitória foi quando o time bateu o Bragantino por cinco a três no Castelão. Era a vigésima oitava rodada. E de lá para cá, quatro empates e uma derrota para o Vozão. O Ceará que está ainda lutando esperando aí o acesso para a principal divisão no ano do seu centenário. Vai Marcos. Perdeu na sequência. Perdeu na sequência. Sobra de bola. É do Atlético. E vai sobrar mais um cartão amarelo para o Thiago Humberto. É aquele toquinho por trás. Ele impediu o contra-ataque. Pegou de pé do adversário. E o árbitro em cima novamente acertou. Falta já cobrada. Vai pintar o cruzamento. E o corte parcial ali do Thiago Humberto. E o desvio pela bingre fundo vai ficando com o escanteio. Valeu ali a briga do João Paulo para conquistar mais um escanteio para o time do Atlético. Os zagueiros Alex Moraes e o Anderson Conceição desceram para aproveitar essa cobrança. Vai voltando para auxiliar a marcação ali. O grandalhão Nel Gamalho. O cruzamento feito. A testada firme. Passando bem perto da trave direita do goleiro Fernando Henrique. Veja aí o levantamento feito. E o toque de cabeça do Fernando Henrique. Torcendo e muito para que essa bola fosse pela linha de fora. Se eu não estou equivocado, o Ceará não finalizou nenhuma vez agora no segundo tempo. Você vê que a pressão é todinha. Tanto a entrada do João Paulo, logo no intervalo voltou o João Paulo. Depois o Jorginho deu outra cara para o time do Atlético. Pressiona, finaliza, chega com desenvoltura e o Ceará encolhido sem conseguir apostar no contra-ataque sequer. Por isso uma primeira alteração, né Pedro Moda? Depois de muita conversa do Sérgio Soares, muito vai, não vai, pensou em substituir outros jogadores, vem para o jogo Diogo Orlando, número 16, no lugar do 8, o Ricardinho. Muito bem. Portanto, esta primeira alteração, mais duas tem ainda o Sérgio Soares, mais uma troca ao Gilberto Pereira. O Diogo Orlando é volante de marcação. O Ricardinho é o segundo volante que chega no ataque. Você vê que ele está preocupado com o poderio ofensivo do Atlético. Ele colocou um homem de marcação, mesmo precisando vencer. A princípio ele ia substituir o Diogo Orlando no lugar do Thiago Humberto. E depois repensou e fez então a alteração, tirando o camisa número 8. Aí o torcedor do Atlético não dá folga para nenhuma marcação do Alinor Silva da Paixão. Houve a cobrança de falta, mas com a bola rolando, portanto o Apitro faz repetir a cobrança. É o que vai se encarregar ali o Fábio Lima. Dois homens do Ceará na barreira. Falta para o Atlético. Vamos nos aproximando de 19 minutos deste segundo tempo para você. A noite de Série B na tela do Canal Campeão. Fábio Lima é esse canteio para o Atlético. Do outro lado a bola está saindo pela esquerda. E nós temos aí números de finalizações. São 13 finalizações do Atlético. Duas do Ceará, nenhuma, como disse o Luiz Ademar no segundo tempo. Olha o João Paulo, cruzamento feito. Toque de cabeça, mais um escanteio. Está apontando aí subir o Ricardo Jesus. Cruzamento foi feito. Sobe o Ricardo Jesus. Muito bem marcado, mas com o último desvio para escanteio. Caminhamos para 20 minutos. Olha o detalhe para você da bola na cobrança, hein? Numa primeira trave, mais uma vez um desvio. É mais um escanteio. Pressão do Atlético que vai buscando a virada no segundo tempo aqui no Serra Dourada. Mais fechadinho outra vez. O toque de cabeça. Sobra do João Paulo novamente. Deu um toque a mais do Linha e Fielbera Mora tira o perigo daí. Mas nem tanto, né? E ainda continua rondando. Toque no ataque. Na sequência o Fernando Henrique. Antecipa-se para fazer a posse de bola. Vai tentando ligar outra vez. E botar o Ceará rapidamente no campo de ataque. O toque de cabeça. Aqui pelo setor esquerdo. É apenas o lateral para o Ceará. Marcos Lulinha. Marcos. Lulinha dominou a entrada da grande área. Finaliza o desvio do Anderson Conceição para escanteio. Vai o Marcos para a cobrança. Depois desta rodada restam mais cinco para a conclusão da Série B. Marcos, levantamento no meio. Tira João Paulo. Ainda tentando ficar com a bola o Diogo Orlando. Acabou de entrada e é o certo. Léo Gamalho. Entrada da grande área. Faz a finalização. Ela vai direto para fora pela linha de fundo. Sport TV. O canal campeão. Quilômetros de vantagens. Ipiranga. Troque por passagens aéreas. E o Gordando para a cobrança de falta para o Ceará. O Ceará que vai ter na sequência dois jogos em casa recebendo Sport e Havaí. Mais dois jogos complicados, né? O Sport já está no G4. No momento é o terceiro colocado e o Havaí buscando. Olha a bola que eu volto. E o gol do Ceará. E o gol do Ceará. Uma devolução contra. Ainda o Márcio se estica todo, mas não consegue evitar o segundo gol do jogo. O toque do Léo Gamalho e depois o desvio contra. Para fazer o segundo gol do Ceará. Regis. Um para o Atlético Goianiense. O gol contra de Regis. Dois para o Ceará. Foi a segunda finalização do Ceará no segundo tempo. O Léo Gamalho tinha chutado de longe. E foi a quarta no jogo. Olha o que é isso, hein? O Regis deu uma entregada. Agora que vendeu o goleiro. Olha o Léo Gamalho. Outra vez. Para cima. E aí a recuperação da zaga do Atlético. Um lance de muita infelicidade ali do Regis. Que fez um corte. Estava adiantado o Márcio. Tentou voltar. Não conseguiu. E o gol novamente que coloca o Ceará. Que a gente dizia terá dois resultados. Dois jogos mais complicados pela frente. Recebendo o Sport e o Havaí. Mas vai mantendo aí viva a chance de acesso. O time do Ceará. Pedro Bambu. Revolução atrás ali para o zagueiro Anderson Conceição. Novamente vai ter que tentar correr atrás do placar o Atlético. Pedro Bambu. Fez o toque ali com o Juninho. Recebeu na sequência a Lulinha. Mas é a vantagem. Vai observando o árbitro. Juninho. Sobra de bola do Léo Gamalho. Lulinha. Diogo Orlando. Outra vez aqui na direita com o Marcos. Léo Gamalho. Marcos. Vai trocando passes aí o time do Ceará. Mas faz a recuperação o Atlético. Tocou o Juninho ali. Trabalhou com o João Paulo. Fez o giro o João Paulo. Mas não escapou da falta do Chaves, não. Bida para a cobrança. Anderson Conceição. Fez a passagem aqui na esquerda com o Bida. João Paulo. Deu bobeira. Tomou o Diogo Gordano. Vai entregando. Magno Alves. Da velocidade. Diogo Gordano. Se enfia entre os zagueiros. Sobra do Pedro Bambu. Dois a um para o Ceará. Resultado que volta a colocar o Atlético novamente nessa dança das cadeiras na zona do rebaixamento. Levantamento na grande área. O desvio de cabeça. Subiu firme. Mas o Fernando Henrique estava ali atento na sequência da jogada. para ficar com a bola. Só que não foi tão forte assim não do João Paulo. Fernando Henrique. Léo Gamalho. Fica com a sobra. Faz o giro. Dá um tapa para a descida do Lulinha. Marcos. Daqui a pouquinho o Atlético vai preparando aí a última substituição. Adriano Michael Jackson no lugar de Juninho. É agora então, portanto, a última alteração. Está entrando com a camisa número 19. Adriano Michael Jackson. É, o Michael Jackson vai tentar aí dar velocidade ao time. O Juninho, que é um jogador importante para o time, hoje não foi bem. Não foi bem, não deu velocidade. Mesmo na pressão total, melhor no segundo tempo, dominando. Fez o gol de empate, jogando em cima. Então, o Juninho ficou escondidinho no jogo. Está aí, portanto, a última substituição do Gilberto Pereira. Vai o Marcos para a cobrança. E acabou cometendo ali um erro na cobrança. E a reversão é para o time do Atlético. A bola era para o Ricardo Jesus. Dominou ali. Diante da marcação do zagueiro Gustavo Lima. E o levantamento feito à frente. Aí vem o Potiguar. Sai no errado o Potiguar. Vai para a recuperação. Coloca a bola pela linha lateral. Sai tocando bola outra vez o time do Ceará na pera esquerda. Lulinha. Acabou escorregando, caindo por ali. Recuperação do Alex Moraes. João Paulo. Tentou ali o Ricardo Jesus. Mas a sobra ainda é para o time atleticano lá pelo setor direito. É ali com o Jorginho. Dominou. Perna esquerda. Na sequência, vem Lulinha. Acabou caindo. E o Álvaro marcando a falta para a saída do Ceará no campo de defesa. SPORT TV. O canal campeão. Clearman. 24 horas de refrescância. Zero caspa. Tirou ali o Thiago Humberto. Tem mais um lateral. O Ceará pela esquerda. Aí vencendo o jogo por 2 a 1 aqui no Serra Dourada. É a abertura da 33ª rodada para você noite de Série B na tela do canal campeão. E o Ceará vai fazendo agora o que sabe fazer de melhor, né? Valorizar a posse de bola. Sem pressa nenhuma. Tenta segurar o jogo e impedir o contra-ataque do Atlético. Vai para cima mais uma vez ali com o João Paulo. O Diogo ordando na cobertura e o Álvaro marcando a falta do Diogo ordando. Falta perigosa para o Atlético fazer a cobrança. Vamos nos encaminhando para a marca de 30 deste segundo tempo. O Atlético Goiânia Esquins sairá na próxima rodada para enfrentar o Bragantino. E depois recebe o SPORT. Vai para a cobrança em dois lances o Atlético. João Paulo subiu firme de cabeça. Mais um desvio feito ali do Alex Moraes. Vai puxando contra a golpe agora o time do Ceará na pera esquerda. Estava descendo ali com o Vicente fazendo a proteção. Insistindo em do Ceará, Magno Alves. Desvio parcial, toque de calcanhar e a recuperação aqui no setor esquerdo da equipe atleticana. Perdeu Pedro Mambu na sequência. Recuperou o Marcos. Entregou para o Diogo ordando. Chaves. Putiguar. Recuperou o Atlético. Fez o giro ali o Bida. Anderson Conceição. Vamos jogar, vamos jogar. Pedro Mambu. Sai, Alex. Sai, Romano. Vai levando o jogo ali pelo meio. A marca de 30 deste segundo tempo o Atlético. Vai buscando o empate ali com o Andreano Michael Jackson. Correndo uma barbaridade. Essa bola está saindo mais direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Ceará. Esporte TV. O canal campeão. Brahma. Chegaram as novas latas de times. Mais uma alteração no Ceará, né Pedro Mota? É isso. Vem para o jogo. Camisa 15. E Galhardo sai o 5, Chaves. Volante por volante. Tem volante por volante, mas é o seguinte. Ele tirou o Ricardinho que tinha amarelo. Agora ele tirou o Chaves que também tinha amarelo. Como o jogo agora vai ficar com mais pegado. Evidentemente que o Atlético já estava melhor em campo. Agora está pressionando tudo quanto é jeito. Ele vai impedir que seus volantes sejam expulsos. Porque a marcação foi reforçada no centro do meio campo. Brigou ali o Léo Gamalho. Vai insistindo ainda para ficar com a bola. Subiu ali o Ricardo Jesus. Mais a sobra do Léo Gamalho. E na sequência o atro. Marcando no lance anterior a falta para o Atlético. Trabalhando ali o Fábio Lima. Pedro Bambu. Evolução ali para o zagueiro Alex Moraes. Entregando ali para o Jorginho pela direita. Aí buscando o Atlético. O empate ainda neste segundo tempo. Para tentar incendiar a partida. Temos 32 de jogo. Anderson Conceição. Jogou no meio. Dominou ali o Ricardo Jesus. Tentando fazer o giro. Buscando o Adriano Michael Jackson. Trombou. Está meio estabanado ali o Adriano. Lulinha. Léo Gamalho. A disputa de bola com o Anderson Conceição. Último toque do Léo. Entendeu. Ali o árbitro. Alinor da paixão. Vida. Vai descendo direito o Atlético. Tiago Humberto marcando a distância. Costa mais ali o Lulinha. Pedro Bambu. Adriano Michael Jackson. Fábio Lima. Tocou para ninguém o Fábio Lima. O torcedor ficou bronqueado agora. Absolutamente ninguém equivocado. De graça. O arremesso lateral para o Ceará na peresquerda. E aí, né? Toda a preocupação do torcedor atlanticano. E vai vendo o time sucumbir diante do Ceará. Depois da vitória importante contra o Havaí aqui mesmo. A última rodada em jogo atrasado. Mas vai insistindo o Atlético. Pedro Bambu. Vai fazendo a passagem ali com o Fábio Lima. Vida. Vicente fez o corte. Telegrafou o passe ali, hein? Tiago Humberto tentou sair jogando. Sobrou para o Galhardo. E lá na esquerda, a falta do Ceará. Por um segundo tempo ali, o Adriano Michael Jackson para tentar incendiar esse ataque do Atlético. Aí buscando um empate. É mais uma falta na sequência. Veja aí que foi derrubado o João Paulo. Está sentindo um pouco a cabeça. Leva a mão para ver se não houve nenhum corte. Tudo bem com o João Paulo. É falta para o Atlético. Vai tentar cruzamento da entrada da grande área. Veja ali o posicionamento de atacantes e marcadores. E o árbitro está chamando ali. As falas é aquele tradicional empurra, empurra, né? Aquele puxa, puxa. O árbitro tem que ficar bastante atento. João Paulo, cruzamento no meio. Segue vivo ainda o lance. E na sequência estava marcado já o impedimento ali do Ricardo Jesus. Estava bem perto acompanhando o lance e o bandeira Leandro dos Santos. Roberto. Para marcar o impedimento no ataque do Atlético. Esporte TV, o canal campeão. Caixa. A vida pede mais que um banco. E nós recuperamos o lance aí daqui a pouco Luiz Ademar para poder falar a respeito dessa marcação aí. O Atlético vem para o ataque, levantamento feito, subiu o Marcos para fazer o corte pela linha de fundo. Para mim o árbitro não viu, porque foi claro o toque de mão e o pênalti. Mas o árbitro acabou não vendo. Esse campeão para o Atlético. Vai buscando o empate a 36. Levantamento foi feito, desvio de cabeça. E o corte para o campo que ataca mais ninguém ali do Ceará. Por isso a recuperação do Atlético. João Paulo. Dominou João Paulo. Levantou na grande área. A cobertura do Potiguar para a saída do Fernando Henrique. Aqui João, João, aqui João. Vai buscando ali o Thiago Humberto pela esquerda. Dominou. Está chegando Vicente. Thiago Humberto, Vicente. Jogou na grande área. Fechadinho. Recuperação do Atlético. Sai trabalhando. Bola ali o Fábio Lima. Fez o giro com o Jorginho. Ligação direta no ataque ali com o Adriano Michael Jackson. João Paulo. Entrega ali para o Fábio Lima na esquerda. Levantamento. É para a medida. Corte feito. No linha. Lamentou o torcedor do Atlético. É pressão total atleticana nesta reta final de segundo tempo. Diogo Orlando e o impedimento marcado no ataque do Ceará, Léo Gamalio. O Ceará praticamente abdicou do jogo ofensivo, né? Procura marcar, procura impedir que o Atlético chegue, mas mesmo assim o Atlético vai chegando, chegando, chegando. Vai pressionando. Outra vez ali com o João Paulo. Fez a finta e chegou o Galhardo cometendo a falta. E o árbitro, neste momento, apenas uma advertência verbal ao Galhardo. Tentou ali o Regis. Essa bola saiu pela linha lateral. Fez a passagem o João Paulo. Toque do zagueiro, o Alex Moraes. Vai tentando o Atlético. Quarto efeito. Sobra de bola ali. Do Magno Alves para o Léo Gamalio. Dominando ainda o Magno Alves. Tentando devolver para o Léo Gamalio. Sem interesse. Ou sem endereço ali o Alex Moraes. Vai fazendo a recuperação. Sai jogando já com o Pedro Bambu aqui pela esquerda. Deu bobeira. Recuperou. Por ali, Diogo Orlando. A condição é legal. Pintou mais um. Tocou Diogo Orlando. Serviu. Léo Gamalio. Ajeitou. Parou. Prendeu. Michel. Peraí. Parou. Peraí. Peraí. É de Léo Gamalio. E aí vem ele. Peraí. 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 da jogada. e fazendo o terceiro gol do Ceará Atlético 1, Ceará 3. Foi preciso que o volante entrou no jogo, agora no segundo tempo, sair disparada, ganhar na velocidade, fazer uma jogada fantástica e aí entregar de bandeja e falar para o Léo Gamalio. Tó, faz. Mata o jogo. E foi assim que matou o Ceará. O Ceará, assim como fez no primeiro tempo, finalizou pouco, muito pouco até, mas foi um time inteligente, teve posse de bola e nas poucas oportunidades que teve, marcou três gols. Você vai falar o que do time que marca três gols em sete, oito finalizações? Adriano Michael Jackson. Foi falta no ataque do Atlético. Ele de novo na jogada. Vai tirando por ali de qualquer maneira. O Thiago Humberto, a bola pela linha lateral. Vamos à marca de 40 minutos. 1 para o Atlético, 3 para o Ceará. Resultado importante que mantém vivas as chances de classificação do Ceará. E nesse momento, com 50 pontos, está a 53 na quarta posição do G4. Tentou no linha. Insiste o Atlético. Tem arremesso lateral para ser cobrado pelo Pedro Bambu aqui pela esquerda. João Paulo. Tentou para cima do Galhardo. Insiste o Galhardo, faz a proteção. Toca de perna esquerda, joga no ataque, não tinha ninguém por ali. Recuperação é do Alex Moraes. Vai trabalhando bola, o Atlético. Tentando ainda diminuir, João Paulo. Soba no meio do vida. Levanta a cabeça, faz o levantamento. Desvio para o meio, Senhor Ricardo Jesus. O corte feito. Para o campo de ataque, ninguém por ali outra vez. Alex Moraes para a recuperação. Faz o levantamento ali, o vida. Pelo setor direito. Chegada do Regis, cobertura do Potiguar. E sai limpo da jogada. O sistema defensivo do Ceará. Lulinha. Para o autor do terceiro gol do time cearense, Léo Gamalio. Marcos. Galhardo. Ou Diogo Orlando. Tocou e recebeu já o Diogo Orlando. Marcos. Acabou perdendo na sequência. Contra golpe agora do Adriano Michael Jackson. Ricardo Jesus ficou por ali. E o desvio pela linha lateral do Potiguar é arremesso para o time do Atlético. Última alteração no Serapedro Mota. É isso, o homem do segundo tempo, Léo Gamalio, vai sair. Atacante por zagueiro. Sai Léo Gamalio, camisa 9. Entra o número 14, Diego Ivo, que é zagueiro. Portanto, é a última alteração no time do Ceará. O Sérgio Soares trocou os dois volantes. Agora tira o atacante para o lugar e vai segurar o resultado. Pedro Bambu. O desvio de cabeça. Furou o bote ali na hora de fazer o arremate. O João Paulo. Bola do Marcos. No campo de ataque para o Lulinha. Vai acreditando no Lulinha. Vem chegando firme na disputa de bola. Esperando a saída pela linha lateral. Mas o arremesso é do Atlético. O Sport TV. O canal campeão. Nova Estrada. A única cabine dupla com três portas. Em instantes finais, o jogo aqui no Serra Dourada, em Goiânia. Vitória importante do Ceará aqui. Mas, neste momento, somando mais três pontos com estes três a um, diante do Atlético Goianense. Mais quatro minutos. Vamos ter jogo. Está informando aí a Tarese Freitas até 49. E é falta para o Atlético. A falta do Marcos. Falta em cima do Pedro Bambu. Ele mesmo vai se encarregando da cobrança. Jogou na grande área ali o Pedro Bambu. E o desvio direto para fora pela linha de fundo. O Ceará é um dos times que mais disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. 27 participações. A melhor foi em 2009, né? O time terminou em terceiro. Ali atrás, naquela temporada, apenas de Vasco e de Guarani. Conquistando mais um dos seus acessos à Série A. Mais a cobrança ali, o Fernando Henrique. Toque ali do Ricardo Jesus. Aí na jogada, muito bem marcado na sequência. O Atlético segue na bola. E aí esticou a perna para fazer o corte. Ali, o zagueiro Gagliardo. E neste momento, o estado de Goiás, que estava acompanhando Goiás e Flamengo pela Copa do Brasil, também acompanha os instantes finais. De um para o Atlético Goianiense, três para o Ceará. E aí o corte feito. Firme lido o Diego Ivo. Lateral para o Atlético, Pedro Bambu para a cobrança. O Atlético, que não perdia três jogos, vai conhecendo mais uma derrota nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Magno Alves. Chama Marcos aqui pela direita. Ilumina Marcos. Devolve ali para o Magno Alves. Vai encostando ali o Diogo Orlando. Marcos. Vez a finta ao Marcos. E o desvio pela linha lateral. O último toque do lateral, Marcos. A disputa de bola ali com o zagueiro Alex Moraes. Manual já cobrado pelo Pedro. Você viu ali o sinal de negativo do torcedor do Atlético, né? Um dragãozinho meio cabisbaixo na mão. O dragão hoje acabou sendo superado pelo Vozão. Toque ali do Fábio Lima. Regis. Adriano Michael Jackson. Diego Ivo no seu encalço. Pedro Bambu vai de longe arriscar. Agora ficou na marcação do Diogo Orlando. Sobra do Lulinha. Vai sem muita pressa administrando os instantes finais de jogo. Na passagem ali na esquerda com o Vicente. Evolução do Vicente. Toque no meio. Chegada foi do Galhardo. Evolução para o Potiguar. Diogo Orlando. Gustavo Silva. Diego Ivo. Troca passes. Gasta tempo. Jogo até 49 aqui no Serra Dourada. Nesta noite de Série B do Campeonato Brasileiro. Para você na terra do Canal Campeão. Galhardo. Foi lançado. Fez a proteção Galhardo. É Alex Moraes quem vem para a cobertura. Mas na sequência falta no ataque do Ceará. Vai tentando chegar rapidamente ao ataque do Atlético. O Atlético que tem que buscar a sua recuperação fora de casa. Na próxima rodada vai a Bragança Paulista. Enfrentar o Bragantino. O Ceará recebe o Esporte. Vai pintar o cruzamento. Na entrada da grande área. Veja o corte ali. O Diego Ivo. Tentativa de lançar o Lulinha. Parou na marcação aqui no setor esquerdo. No toque de cabeça do zagueiro Anderson Conceição. Vai terminar o jogo no Serra Dourada. Jogo até 49. O torcedor do Ceará. Vai comemorando. Fora de casa. Mais uma vitória. E apita o árbitro. Aponta o centro do gramado. Alinor Silva da Paixão. Árbitro do Mato Grosso. Vitória do Ceará. O primeiro gol do Magno Alves. Vitória construída. Dessa forma. Ainda a equipe do Atlético. Empatando com o Fábio Lima. Depois o time do Ceará. Passando a frente. Neste gol contra do Regis. Veja aí todo o esforço do Márcio. E aí o terceiro gol do Léo Gamalho. Recebendo este passe açucarado. Do Diogo Ordano enchendo o pé. Estufando as redes. E comemorando com a torcida esta vitória. Importante do Ceará. 3x1 aqui no Serra Dourada. Vamos ao gramado. Com as reportagens de Thaís Freitas e Pedro Mata.